Seria muito mais fácil se você contasse pra todo mundo qual que é o seu novo emprego e pronto. Por que eu faria isso? Por que você tá gostando? Sou fixa. A Sofia, embora esteja assumindo pra si mesma que está realmente apaixonada pelo Marcello Mastroduro, ela ainda não consegue assumir isso dentro de casa. Eu acho que as mulheres têm que ser o que elas querem ser mesmo. Tipo você, dona de uma produtora pornô e eu, motorista da minha própria scooter. Alguma coisa dentro dela ainda tem um preconceito, ainda acha que aquilo é errado, ainda acha que aquela profissão do Marcello não é nobre. E mal saber ela é que ela também tá totalmente envolvida naquele meio, né? A Violeta, a gente precisa conversar com você. Vocês querem que eu saia? Não, não, não precisa não. Você já deve saber mesmo, né? Ela deve contar mais coisa pra você do que pros filhos. Violeta, eu não estou gostando desse seu tom. Você prefere o tom do Mastroduro? Então é esse o nome do cara? Se ela já não aceitava a sufix, ela aceita menos ainda o Marcello. Ela tinha toda essa ideia que o pai era o companheiro dela, que era perfeito. Então, colocar um ator pornô no lugar do pai dela, ela acha isso abominável. Vocês dois conversam? Porque ator pornô em geral não fala muito, né? O relacionamento que o Júlio tem com a Sofia é bem diferente do que ela tem com a Violeta. Diz oi pra tia Lúcia, Lê. A Lê é homenagem ao... Ao papai, é. Ele vai indo com calma, ele conversa com a mãe. Aí é por isso que às vezes ele acaba conseguindo o que quer e a Violeta não. Deixa eu ver se eu entendi. Ele pode ter um bicho nojento dentro de casa, outro esquisito no quintal, mas eu não posso ter um scooter na garagem nem um namorado no quarto, é isso? Não perca Hard aqui na HBO.